Desejo de Menina Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Desejo de Menina Estudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos Meu amor, será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Diz que não vai mais Diz que não vai mais Te quero, te amar me faz tão bem Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Oh, oh, oh